45, 45 eu vou rodar Nelson e Marco para a traseira Tudo ganha para a prefeita 4, 5, o melhor vou se dar 45 eu, Nelson, pra traseira Tudo vou rodar Eu quero inicialmente aqui Cumprimentar o nosso próximo prefeito Peço cumprimentar o meu grande amigo Marcão, nosso vice-prefeito Quero cumprimentar aqui o Júnior, vereador Júnior Em nome dele eu cumprimento todos os candidatos e vereadores que se fazem parte desta coligação Quero saudar aqui os senhores e as senhoras que estão presentes aqui neste parlamento Quero cumprimentar a juventude que eu vejo aqui, Derson Que está presente aqui neste grande comício Quero saudar os senhores e as senhoras e as crianças E dizer que esta minha vida aqui hoje, talvez ela causou muito desconforto para muitos amigos meus aqui Mas eu quero dizer a vocês que eu não troquei de lado Quem trocou de lado foram meus amigos de lado Eu estou aqui com vários amigos meus também que me ajudaram nessa última campanha Que está o Marcão aqui que era o que fazia parte da minha campanha O Júnior, o Carlinho, o vereador Então eles também faziam parte daquela nossa, nosso trabalho aqui E eu, hoje eu sou secretário de assunto estratégico do governador Marcone Perino Jamais eu poderia deixar de estar aqui neste palanque Porque é aqui que é o palanque que representa o governador Marcone Perino Aqui é o palanque do 45 Eu sou filiado ao PSDB 45 Doutor Nelson é do PSDB 45 Então eu estou no lugar certo Quem está no lugar errado são eles Porque eu tenho uma gratidão muito grande para as pessoas que me ajudam Eu tenho uma gratidão grande demais pelo ex-prefeito do Serviço Que me deu volta, que me ajudou muito nas minhas campanhas aqui Eu devo essa gratidão a ele Mas também vocês testemunham que nós temos total respaldo dele na administração dele O Zé foi o prefeito que mais fez casa aqui em Caminho Verde Antes do Deus, agora vai ser o Deus que vai fazer mais que ele Então eu estou aqui, Deus, em nome do nosso governador Para trazer as nossas palavras de apoio a você Dessa candidatura E eu quem tem que fazer compromisso com o povo é você Porque é você que está andando Os candidatos aos vereadores que estão andando na cidade São vocês que vão fazer o compromisso Agora eu quero dizer a você Que os compromissos seus serão respaldados pelo compromisso do governador Marcone Perino Os compromissos seus, tudo que estiver no programa do governador Marcone Perino Você pode fazer compromisso Eu hoje vim aqui de séries Nós temos um programa da Rodovida Já está praticamente pronto Está faltando a sinalização Vocês vão ver que vai ser a sinalização É um serviço de primeira qualidade Depois nós vamos iniciar a Estapauroana Também é serviço de primeira qualidade Mas a sua cidade, ela necessita de um recapeamento Vamos estar sendo feito na Rodovida O programa do governador é a Rodovida Urbana Então você não precisa fazer compromisso de 50 mil metros É o que precisar em Câmara do Verde Você pode fazer Você pode fazer os compromissos na parte de habitação Se você tiver os terreiros, você faça o compromisso Que o governador vai fazer as casas aqui Se você, as pessoas que necessitarem de cheque reforma Cheque moradia do lote individual, isolado Você pode fazer, que tem o programa E o governador tem toda condição de fazer para você aqui Ainda mais que você é do partido dele Então isto é uma força muito grande Agora nós não poderíamos deixar também de pedir Volta aos nossos companheiros Nossos companheiros do partido 11 Do qual eu pertenci a minha vida praticamente toda Eu só deixei o PP Porque o nosso governador, ex-governador Estava deixando o nosso senador Marconi Perillo E eu devo uma gratidão muito grande Com o governador Marconi Perillo Que foi o governador que transformou esse estado de Goiás Então jamais eu poderia ir contra um governador Que deu tanto apoio em nossas candidaturas Em nossas bases eleitorais Eu deixei o meu partido Deixei a minha secretaria E fui ajudando o governador E ele foi Então ali no palácio eu entro pelas portas da frente Porque eu tenho moral para o governador E tenho credibilidade naquilo que eu peço a ele Então eu quero pedir aqui a vocês Eu acredito que eu não tenho direito de pedir a vocês Porque eu tenho só que agradecer Todas as vezes que eu fui apoiado aqui por vocês Mas hoje nós temos um dever De renovação aqui em Campo de Rio Renovação E a renovação que este homem aqui Que vai trazer a dignidade Vai trazer a vaidade da pessoa Falar que mora em Campo de Rio E você não precisa investir na prefeitura não A prefeitura vai ser só para isso Cuidar das ruas Das avenidas Aqui deveria ter um jardinamento Mas não Vocês estão vendo o que tem aqui nessa ilha Isso aí que deveria a prefeitura fazer Agora a obra nós vamos fazer Nós vamos pedir ao nosso governador Eu sei que você tem candidatos também De cada área federal Nós vamos ter também recursos na área federal Porque o governo federal existe muito nos municípios E você terá respaldo ali Então minha gente Eu vejo que as vezes tem uma concentração de gente Dessa aqui Eu quero parabenizar todos vocês Por estar aqui ouvindo as propostas dos nossos candidatos Eu sei que hoje a maneira de fazer política acabou Antigamente aqueles grandes shows Mas hoje não Vocês estão aqui nessa multidão Para ouvir a proposta dos nossos candidatos Então vocês estão de parabéns Mas a eleição é para isso É para vocês ouvir a proposta dos nossos candidatos De um lado Ouvir de outro E vocês fazerem a avaliação E escolher Nós temos 40 e poucos dias Para essa decisão Esses 45 dias Vocês não sossegam Ora nenhuma Não sossega E vai Vai em casa em casa E vai pedir Vai comparar as propostas dos candidatos Vai ver quem que é Que tem respaldo Para administrar esta cidade Vão ver quem que tem condição De chegar ali no Palastras Esmeralda E pedir as coisas Então Deus Você pode fazer os compromissos E os compromissos do governador Tem muitos Eu vejo que vocês aqui Tem muitos estudantes Só este mês o governador vai liberar 10 mil bolsas universitárias E vocês sabem Que eu aqui Arrumei Centenas de bolsas universitárias aqui E vou continuar Hoje eu estou no meu gabinete À disposição de vocês À disposição dos nossos Políticos daqui E vocês sabem Que eu sou uma pessoa Que nunca troquei o número Do meu celular E várias pessoas Até aqui A Rosina tem Então número 1 tem Foi a primeira pessoa Que me recebeu Aqui em Câmara do Rio Verde Ela fez uma reunião Na casa dela E o João Vango E me recebeu E a primeira eleição Que eu tirei 86 votos Juntamente com ela Com o Ribeiro Foi ela que me O Ribeiro E ela que me apresentou O povo do Câmara do Ribeiro No ano seguinte Eu tirei 1.111 No outro Foi 1.086 Então eu sou Sempre o mais votado aqui Mas vocês Terão também O meu trabalho O meu respaldo E o meu companheiro Então eu quero dizer A vocês A meus companheiros Que não me levam a mão Mas quero pedir a eles Que façam a reflexão também Eu ouvi que às vezes Tem muita gente Sentindo por eles Não estarem aqui Eu também estou Mas eu quero que eles Façam uma reflexão Eu tenho certeza Que o lugar de lá Não é deles não Que o lugar de lá Quando for no dia No dia 7 de outubro Eles estão esquecidos E aqui não Eles vão ter o ano que vem O prefeito Que vai ganhar a eleição Que eu desço Ele tem eu lá na Assembleia Que se Deus quiser também A partir A partir do ano que vem Eu vou efetivar Como deputado Também Que eu sou O segundo suplente Nós temos Quatro candidatos Que estão liderando A pesquisa do deputado E eu serei também Deputado Acredito que eu vou Que eu vou Diplomar Junto com o Dércio Quem deve Desplomar Como prefeito E eu como deputado Também Então meus amigos É isso que eu peço Que vocês façam Essa reflexão Mas eu Eu tenho a convicção Deu-se Que o povo já decidiu Pelo Esta Multidão de gente Que o povo Sabe muito bem O que quer E o que eles querem É Dércio e Marcão É a nossa maioria Do nosso vereador Então meu muito obrigado A todos E até a próxima oportunidade Pois é Foram as palavras Aí do Nédio Leite Secretário do Estado De Goiás E secretário Do governo goiano E Aqui trazendo-se Um apoio a Délcio Délcio e Marcão É mais cheque Maradia Délcio e Marcão É mais Bolsa Família Mais reina cidadã É saúde 24 horas por dia É educação